o pessoal como é que vocês estão tudo bem o eduardo do canal motortrend depois de ter passado um final de semana um feriado inteiro de molho em casa com a gripe eu agora estou de volta vou contar uma curiosidade para vocês é uma coisa que aconteceu é para muitos aí muitos que sabem né eu tenho grupo de na verdade o canal tudo começou com um grupo de xmax né que xmax clube brasil que já tem quase dois anos então tem instagram tem facebook e tem whatsapp do grupo e daí que que rolou né de vez em quando aparece uma galera meio louca aí meio revoltada e acaba arrumando umas confusões do grupo né e o grupo é o seguinte um dificilmente tem briga no passado tinha bastante confusão mas aí no final acabei tomando conta sozinho hoje graças a deus o grupo é muito bacana não tem pau não tem nada enfim e aí ontem apareceu um camarada do rio de janeiro é o dia de ontem é o dia que eu tô gravando esse vídeo aí depois do dia da postagem mandando foto de uma moto que foi roubada no rio né e sempre que isso acontece que que eu faço eu compartilho lá no instagram porque a gente poder também ajudar né não custa daí eu fiz uma brincadeira com o cara falei pra ele a roubar a moto no rio é só buscar na comunidade que tá lá com toda certeza porque se fosse em são paulo a moto estaria já em pedaços lá na general osório rapaz só falei isso não porque é um absurdo que você não faz parte do movimento dos motociclistas que você está sendo você tá tirando sarro que você não tem respeito pelas pessoas que onde já se viu falar isso eu falei assim cara eu só fiz uma brincadeira né que eu falei é que no rio é normal se rouba moto e pra quem não sabe eles levam pra comunidade mesmo que é pro pessoal da rolezinha agora são paulo é diferente quando eles roubam é pra peça né então lá eles levam qualquer coisa porque eles vão levar pra curtir são paulo tem que ter mercado acredito que seja por isso que a x max por exemplo não é muito visada porque não tem mercado de peça agora você vai pra uma cg vai pra uma fez e aí você vai porra tem mercado pra caramba meu o camarada ficou todo revoltado aí virou pra mim falou assim é eu tenho tudo lá acho que eu não sei se eu tenho ainda acho que eu tenho lá as conversas não porque é eu virei fazer assim porra mas eu ainda vai eu virei fazer assim meu se eu tivesse numa situação dessa com seguro eu nem queria que a moto voltasse né falei é mas dia que acontecer com você vai ser um esculacho com a arma na sua cara bom resumindo tirei o cara fora do grupo o cara revoltado entrou no instagram começou comentar um monte de merda um monte de coisa aí eu fui eu apaguei os comentários tirei o cara também aí chamou outro administrador do grupo que é um carro um amigo meu adriano que me ajuda falou um monte de groselha aí procurou o grupo x max do rio de janeiro pra falar de mim começou a procurar um monte de pessoas o caramba gente o mundo tá ficando louco as pessoas elas enlouqueceram eu não sei se em função de política em que tudo nessa vida hoje é polarizado mas o mundo ele enlouqueceu quer dizer você faz um comentário o cara não me conhece eu falei um negócio nada a ver assim e a galera do grupo toda levou super na esportiva porque ninguém reclamou inclusive tem dois cariocas do grupo que eu brinco que eu falo são os dois cariocas gente boa do grupo né que eles fazem do programa do grupo de cotas eu já tinha tido um problema no passado também com outro cara do rio pelo amor de deus tô brincando aí pessoal do rio tá é entra lá no grupo vocês vão ver que o negócio é é bacana mas puta que pariu então assim hoje em dia a gente não pode falar nada que o cara ele interpreta o que você falou do jeito dele ele toma isso como verdade aí ele fica cego e ele não consegue mais raciocinar e ele acaba perdendo a razão então foi um negócio assim que agitou o grupo no final a galera toda deu risada né pessoal da risada porque não tem que levar isso a sério mas eu vou dizer meu hoje acho que uma das profissões mais altas e altas aí deve ser a psicologia porque o que tem de gente precisando fazer terapia é um absurdo é enfim mas é isso era um recado que eu queria dar pra vocês contar a história sempre que tiver algumas particularidades algumas curiosidades eu vou venho pra cá faço um vídeo e conto pra vocês beleza pessoal bom vou ficando por aqui agradeço demais a audiência de vocês e até a próxima um abraço